Vamos na dança-luta, que quer virar esporte de competição. Ginga, coragem, jogo, esporte? A capoeira é um jogo de ataque e defesa que veio para o Brasil em 1700, com os negros angolanos que costumavam se exercitar ao som do berimbau e das palmas. Hoje, quase 400 anos depois, negros, brancos, amarelos e vermelhos gingam juntos e praticam essa mistura de canto, dança, luta e criatividade. Sob o comando do mestre Camisa, 2 mil capoeiristas do Brasil e de mais 20 países se encontraram no Rio de Janeiro num congresso internacional. A capoeira fez japonês entender-se com cubano. Americano com israelense. Alguns parecem não levar muito jeito. Leva muito jeito, até mais às vezes do que certos brasileiros. E se a gente não tomar cuidado, vão vir dar rasteira na gente aqui. Capoeira é para homem, menino e mulher. Todo mundo pode. Com dedicação e força de vontade, dá para começar. Ginga, AU, meia lua, martelo, rasteira em pé. Quanto mais treino, mais graduado. Um show de acrobacias e floreiros. É uma ginástica completa, trabalha todas as qualidades físicas, a flexibilidade, a coordenação, o equilíbrio, força, enfim, todas as qualidades que a capoeira desenvolve. Os resultados do trabalho físico, os olhos percebem facilmente. Mas as vantagens, segundo Muniz Sodré, professor de teoria da cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vão muito além. Isso é para você adestrar sua força, seu excesso de energia, para você ser harmônico com seu corpo. É para dar harmonia entre espírito e corpo. O objetivo é só isso. Escrita no Comitê Olímpico Brasileiro, a capoeira e esporte ainda não sabe seu destino. Afinal, como conciliar criatividade e improvisação com regras rígidas? Talvez o som do berimbau e do atabaque contagie os homens que definem os esportes olímpicos. Talvez eles aprendam a lição da capoeira. Na vida se cai, se leva a rasteira. Quem nunca caiu não é capoeira. Se leva a rasteira. Quem nunca caiu não é capoeira. Eu cair sim. Caí vai e leva a fé. Se cair de novo, consegue me aprender. A vida se cala. Se leva a rasteira. Quem nunca...